A terceira expedição interoceânica é certamente o marco de integração entre histórias e culturas de países vizinhos que tem a chance de se conhecer e compartilhar vivências por meio de um comboio de aventureiros liderados pelo empresário visionário amigo Oswaldo Dias. Nessa grande e ousada viagem que tem como rota de integração Pantanal-Amazônia-Andes-Pacífico, 49 expedicionários concluíram e vislumbraram belezas da natureza, firmaram laços de amizade e o pacto para maior uso comercial também da Pan-Americana. E hoje você confere nossa passagem pela belíssima Bogotá, capital colombiana. E olha, lá encontramos encantos gastronômicos, vistas panorâmicas incríveis e um povo extremamente hospitaleiro. Expedição interoceânica agora, no Amazônia S.A. Hoje, dia 14 de julho, 10 horas e 30 minutos. Desde o momento que nós entramos na Colômbia, não diferente do Equador e não diferente do Peru, estamos tendo, assim, um grande apoio, uma segurança extrema, extrema da parte da polícia de todos esses países. Então, nós gostaríamos aqui de agradecer a todos e, evidentemente, pedir a Deus que continue nos acompanhando, porque nós temos ainda um longo caminho pela frente. E você, brasileiro, pode ter certeza. Venha para esse país e visite, porque vale a pena. Foi assim, feliz com a receptividade dos colombianos, que nosso líder, Oswaldo Dias, e toda a expedição, adentra mais um território na terceira expedição interoceânica. Cali é uma cidade aconchegante. Nossa comitiva segue tranquila pelo domingo calheno, a caminho da capital, Bogotá. A estrada, de excelente qualidade, nos oferece uma vista mais que exuberante de uma natureza colombiana amazônica. A polícia está sempre por perto. Hoje nós estamos saindo aqui de Cali, estamos indo rumo a Bogotá. A estrada é muito boa, uma paisagem muito bonita. Por enquanto, está tudo bem. E nos postos de gasolina, nossas paradinhas para o lanche são fundamentais. Nosso major da Polícia Nacional colombiana parabeniza o grupo. O comportamento dos participantes, as medidas de segurança, a integração do grupo, foi perfeita. E vamos embora. E agora, o trânsito fica mais carregado. Subimos e descemos a serra. As centenas de carretas sobem com dificuldade. E nós registramos um pouco do fluxo de mercadorias que seguem pela serra. As imagens são sempre lindas. E através de tanta beleza, os expedicionários são revigorados. E cai a tarde, ainda na estrada. E chega a noite. Enfim, chegamos em Bogotá. Por enquanto, o trânsito é tranquilo. Mas não demorou muito e chegou um grande congestionamento. Coisa de cidade grande. É um trânsito muito intenso que a gente pegou agora. Domingão, provavelmente, todo mundo que vai para as cidades menores voltando para casa. É um trânsito muito intenso. A gente rodou de Cali até aqui mais ou menos 470 quilômetros. Temos alguns imprevistos. Mas o importante é chegar sempre. E com a animação da nossa comitiva, que está sempre disposta, inclusive, para a salsa. É, a gente com mais ou menos 8 horas de viagem, estamos realmente cansados. A gente não consegue esconder isso nem na estrutura física e até na emocional, porque a gente tem uns momentos de tensão. Mas, o importante, como eu disse, é chegar. A cidade de Bogotá é uma cidade muito industrial. Tem multinacionais aqui, milhares delas. E também é uma cidade que tem uma força cultural muito grande. E a gente vai tentar descobrir, nesse pouco tempo que a gente vai ficar aqui, praticamente um dia apenas, um pouco dessa Bogotá, dessa capital maravilhosa da Colômbia, que tem muito para nos oferecer e a gente está torcendo para descobrir. Despedição Interoceânica, a gente continua. Vamos chegar agora no nosso hotel, descansar. Bogotá une com eficiência o antigo e o contemporâneo e fascina a todos que se dispõem a visitar. Manhã do dia 15 de julho aqui em Bogotá, na Colômbia. A nossa chegada foi fatídica e um trânsito intenso, como, por exemplo, em São Paulo ou talvez bem pior. Esse é o momento que a gente pegou um táxi. Como é? Você se chama? Com Jason. Para ir para o centro andino para fazer algumas compras. Estamos com a Andrea, Cal Baton, James, e o Rio, para que agora a gente conheça um pouco da região que é turística, claro, de contas do comércio aqui de Bogotá. A cidade, gente, é uma movimentação constante, você vai ver aí nas imagens. Um dos pontos turísticos mais conhecidos em Bogotá é a Zona T, tradicional e muito visitado por se assemelhar a um grande shopping center ao ar livre, onde luxuosas marcas dividem suas fachadas com o delicioso aroma da gastronomia local. Na Zona T, encontramos o melhor de Bogotá. Uma das capitais mais importantes do mundo, além de ser a capital do livro, também é uma das cidades que busca se estabelecer como uma das mais importantes de todo o mundo. Estamos em Bogotá, na terceira expedição interoceânica, no centro comercial Almandino, um conglomerado de lojas de todas as marcas mais desejadas do mundo e, claro, ainda tem aqueles lugares onde a pechincha vale muito a pena, principalmente, para nós outros, brasileiros. É isso que a gente vai conhecer agora. Shoppings, bares, toda a Zona T ou Zona Rosa é repleta de opções gastronômicas, de diversão e, claro, de compras. E o artesanato a gente não esqueceu. É a Cal Bartolo que vai trazer para a gente. Dia livre em Bogotá e, lógico, a gente vai atrás de artesanato, de presentes. Nossa expedicionária, Andréia Santos, também aproveitou o artesanato colombiano. Eu estou comprando um prato em cada país que a gente está passando. Estou guardando todos de bronze. Agora, não sei qual. Eu gostei desse. Recebemos a sugestão de um simpático taxista para fazer um passeio turístico clássico de Bogotá, subir ao Cerro de Montserrat de teleférico. E, pelo que percebemos, visitar Bogotá e não subir ao topo do cerro é como ir ao Rio de Janeiro e não apreciar, de perto, o Cristo Redentor. Vamos conhecer o Cerro de Montserrat, lugar de fé e de cultura aqui na Colômbia. Entrada para o teleférico e agora te convido para ir com a gente. O barato da subida que é muito peculiar, lembra muito o momento que a gente sobe ali no Pão de Açúcar e olha que vista, gente! E eis toda a beleza do Santuário de Montserrat que a gente mostra para você agora. Toda a cidade é vista deste ângulo e claro que a gente não poderia perder a oportunidade de mostrar para vocês a beleza de Bogotá e sua grandiosidade. São quase oito milhões de habitantes. E aqui no Santuário de Montserrat desde 1949 a gente pode ter todas as belas impressões do skyline de Bogotá. No alto do cerro encontramos o Santuário do Senhor Caído, lugar de peregrinação tanto para os colombianos quanto para a gente de todo o mundo. A igreja construída em 1657 é uma obra clássica e um lugar imperdível para turistas e fiéis em Bogotá. eu também não resisti às belezas do artesanato da Colômbia. Para se ter uma ideia do tanto que este lugar é visitado encontramos dois brasileiros ali no Cerro de Montserrat. não me surpreendeu bastante o fato da cidade ser muito espalhada a cidade é enorme lá de cima dá para ver bem a cidade é bem espalhada muito bem grande eu gostei muito me surpreendeu a cidade essa parte final aqui na parte alta da cidade é a parte que fecha com chave de ouro toda a cidade você não imagina que você está no meio de uma cidade tão grande é muito legal a gente quase quase não deu tempo de ir porque a gente na verdade agora está correndo de volta para o aeroporto para pegar outro voo mas a gente olhou no relógio e falou assim temos uma hora e meia vamos correr lá e valeu arriscar valeu arriscar valeu Em nossa breve passagem a Bogotá tivemos uma despedida muito intimista no final do dia o embaixador do Brasil na Colômbia Antonino Mena Gonçalves fez questão de receber os expedicionários e registrar a importância da integração promovida pela expedição interoceânica o que eu acho importante nessa expedição é justamente você mostrar que mesmo pelas meios não tradicionais de transporte que aqui é o avião você pode fazer turismo do Brasil para cá por via terrestre e que apesar de existir uma uma barreira da selva entre os dois países você tem meios que permitem chegar aqui com razoável grau de conforto dar a volta e voltar como vocês vão fazer pela Venezuela eu acho que isso é extremamente positivo isso fala a favor de um processo de integração regional do qual o Brasil sempre foi um grande incentivador um grande exerceu sempre uma um papel protagônico nessa integração e nada melhor do que a integração das pessoas mais importante talvez do que a integração econômica é que as pessoas se conheçam que as pessoas visitem os respectivos países portanto eu acho que vocês estão de parabéns e espero que outras iniciativas como essa se repitam de parabéns Música Está aí, só falta mais um episódio para a gente concluir a nossa passagem pela expedição. Então vai acompanhando com a gente, porque realmente foi emocionante e a gente depois vai estar oferecendo para os nossos queridos amigos, na próxima edição da revista, um DVD com todas as matérias produzidas pela Agência S.A. Comunicação e Negócios, nessa aventura que a Amazônia S.A. Programa e Revista participou para mostrar para você.